A CIDADE NO BRASIL 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 Quando você observa Kabila, você percebe que esse senhor não é congolista, de par seu comportamento, ele é muito calmo, ele é simples e posado, ele não é em postura de longos discurs. Olha mesmo, os que entourem Kabila são mais velhão que ele. Então, ele é o chefe. Mas ele se tia. Ele investiu candidato de PPAD, aquela indépendante, a dois reprises. O que disse isso? Ele disse, quem você disse? O alors, ele disse, não é que ele é para o poder, ele não viu o poder, ele é muito que ele não é, que você não é igual a frequência que ele. Ele não está com a grande maioria. Ele não está com a grande posição. E, seu comportamento, em gros, é o fruto de todas as bensos que caractérisam a classe política congolais e congolais, que faz que o percebimento de isso não pode manifestar uma forma de mépris em relação aos congolais. Obrigado. Ndoki. Ndoki. Ndoki.